Olá, atletas espectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a minha professora Bocira, notícia com a Bá, Timor-Leste resiste a ricas casos positivos com a COVID-19, mas o Presidente da República oficialmente declara uma emergência para a Rádio. Turma, acompanhe a moto. Presidente da República Francisco Guterres Luolo oficialmente declara uma emergência para a Rádio. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Setembro, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Setembro, e a Loura Nen, Fulam Setembro, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen. Lolita Cabral, Tito Livio, de Amen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Rádio, que é a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. A Loura Nen, Fulam Augusto, e a Loura Nen. Aumenta o risco de condições e critérios e também o sion. A cidade de São Paulo está em torno de quarentena e o hotel Cira, o governo contrata na capital de Lí. Além de não ser, o governo está no pagamento do hotel Sanulo antes de fazer a quarentena no hotel Lima, mas o que está no pagamento. FZ Nababo, Zaymi dos Santos, GMN. Durante fulenzulio, Penitelli captura cidadão atos idehatnulresin nebetama ilegal húsi fronteira. Comandante Israel Penitelli e Comissário Faustino da Costa informa que esta unha foi encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Faustino actuar durante fulenzulio nilaran e masira tanto húsi raíliru no raílaran ha motocatos idehatnulresin sia Macliudalan ilegal e a fronteira entre Timor-Leste e Indonésia. No Ema Sirane, Penitelli consegue capturar. Faustino atenta no estado de emergência fulangidanê. Penitelli toma responsabilidade máxima. Rodi reforça tão membro, Penitelli, a tua segura fronteira. No Nebel reduz movimento Ema Tamassai ilegal. Rodi prevê na transmissão coronavírus. Mai Timor-Leste. Presidente, decreto de estado de emergência. Me aguarda o que tem, né? Neve, a mí se foco vai, é, parte neve, é, ter decreto do governo, nem foco para tu. Benhano, ida nem me camiculia, é, comando, mas, é, cata que te sei, reforço, liliu, ba, fronteira. Tamba, eta, teni, cata, fronteira, né, durante, né, semana, ida, tamadala, ida, me goberno aprisa. E, segundo, ilegal de tiha pulan julho, né? Rodi ambai, teba, 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 me captura. Tanto, itenian makatuta, tamabah, heneba, o parte sorinian makatumai, né? Em atusidia, hatmul, resensia. Neve, ita se, na fatin reforçadun, heneba. Agora, mecanismu, né, comandunian. Sesslens, presidente da república, ausu na fatin, Penitelli, leu, ba, asunto, fronteira. Além da segura, saibam, que, a regra, sem bestado, en argência, most, in sato, haré, condição, nem rusire, a fronteira. Comandante, geral, pendil, nemo, sateteng, se, fote, medidas, rigoroso, ba, emasira, nebe, hallo, acto, crime. Situação, teritora nacional, nela, aldeago. So, que, redile, laram, se, na fatin, acontecem, balo, que, agora, polícia, most, na fatin, lau, ela. Para, tu, bela, ita, hamate, acto, social, emasira, sernebe, ia. Comandumus, orientana, baik, comandumus, si, pedi, luna, spesial, per buka, meus, ansa, per bandido, sernebe, keria, problema, di larana, tenke, hamate, ona, serne, kutum. Tenke, hamate, ona, serne, kutum. Label, kapital, bandido, domina, filafale. Durante o encontro semanal, o CFE-Estado-Uni, comandante Zeralpene, Iteli Mos, informa, quando o caso, crime baracona, nebe, processa, ona, tuirdala, legal. Situação, crime, nebe, acontece, entre jovem, no estudante, Sira. Inclui, a loronghatful, agosto, tinangne, caso, fom, covid-19, nebe, ohin, lorong, ia, timor-leste. Lolita Cabral, teito, Livio, diamen. Cidadão Timor, na ídea, o inicial TT, tam ilegal, maigili, lihusi fronteira, Batugade. Sesta, loronghito, fulane, mais ou menos, do colíma, da der, cidadão, ídea, o inicial TT, tam i, timor-leste, lihusi, dalan, ilegal. Ia, fulane, maio, tinangre, unrua, sanuri, sincia, cidadão, bahare, nye, fen, hon, nye, oa, ni, hatambua, maigili, sexta, timor-oan, ne, de, sidi, fila, mai, timor-leste, lihusi, dalan, ilegal, noto, i, batugade, cidadão, ne, aluga, motor, o, zek, hoditula, ni, mai, adele. Hòa, Nye, mai, indade, ne, 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 ema, idam, musik, kareli, mohon, ne, ne, langsung, ne, ho, langsung, ba, seveli, le, ni, ne, mi, mis, mua, ni, ni, mi, mis, la, 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 pente, wind, der, kukong, ni, ni, ma, motor, Eu tenho uma informação, porque eu não vou falar com a gente, mas eu não vou falar com a gente antes do Covid. Então, eu estou levando a gente, eu não vou falar com a gente, eu não tenho sentimento de familia, eu não tenho filha de mãe. Portanto, eu tenho um esforço de fazer o que eu vou falar com os jovens. Eu lembro de uma mãe, eu estou com a gente, eu estou com a gente. Eu não vou falar com a gente, eu não vou falar com a gente. o nosso filho, então, o filho, ele não se apoiar, mas não pode ir. Quando o filho virou para a família, não se apoiar com Covid, não se apoiar. Então se apoiar com a família, com isso, a situação é difícil, não se apoiar. Não é a família, não é a mãe. O telefone vai vir a 119 para vir a vigilância, mais para vir a Lourinha, onde vai vir a garantia. Vai ter a garantia, depois que o processo se lanjutinha, portanto, o doutor vai vir a lima, porque não tem que ser, porque não tem moras, cala moras. E depois vem, não tem que ser, mas não tem que ser. O Conselho-Ministro aprova medidas para a execução do estado de emergência para o período de idade, no nosso por competência do Ministério do Interior, a tutaca fronteira para a ir a casa positiva do Covid-19, aumenta e a timor-leste. Projeto do decreto do governo Nianne apresenta o primeiro-ministro Taur Matanrua, com a medida de execução da declaração do estado de emergência para o governo Nianne. Em vigor, o governo Nianne apresenta o primeiro-ministro Taur Matanrua, aprovado e o Conselho-Ministro Quintana. O decreto-lei Nianne. O governo determina que a gente tem que ter mais timor-leste obrigatoriamente, tem que ter controle da saúde e não ter uma quarentena durante o governo Nianne. do governo Nianne. O decreto-lei 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 Nianne. Ele sai do avião e ele vai para o tratamento. O bebê precisa, que terá um docter, precisa de controle, o médico que ele tem que certificar. Toda a preocupação, durante o ano, o bebê diz, se ele está em agência e recarga, Que a atividade seja irmã clave na tua relata, a tua, recua que te fala na nossa. A intenção, por enquanto,��em a situação evolui. A atividade seja irmã clave na tomate, ele continua a dar para a nossa. Então, se de repente te registro, no momento de repente, vai número de MNB infectado ou sintomas, então o governo, obrigado, tem que rolar medidas, se recebe. Devemos, aqui, a força de lutão, o nível de lei, assegura que o ataque mora a janela mas, por enquanto, com a situação agora, controlado ela, então, focos lheu, eu tenho focos lheu, mas cá, vai fronteira, não, focos lheu mais, vai unizar, então, venha para o aumento da linha, não tem que permanecer, não tivesse. Agora, nós não descobrimos, não temos, não faz o governo, em que quando temos, os membros lheu, do interior, da essa lheu, e ter essa lheu. E então, a situação que o governo precisa vir naquela fronteira, o Dr. Ministro Durante o estado de emergência, licença autorização no ato administrativo no documento cirroto na fato inválido de o prazo de validade. O decreto do governo completa a honra força no serviço de segurança, além de equipar a vigilância epidemiológica e sanitária, a foda-la com o ato de resistência ativa no passivo, a ordem de ser a autoridade competente, a execução da declaração do estado de emergência. Octaviano Gomes, Aniceito Leite, ZMN A defamação, membro PSIC tenta o implemento, não ameaça o portavoz de colegas de detenção de PSIC. O portavoz lamenta o ato que o PDHG bloqueou o processo de investigação. O portavoz lamenta o comandante. Além do NPDHG Simona Keise, o Cifrón-Másisua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a DIA-Casuru FMTL. O Cifrón-Másisua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a DIA-Casuru FMTL. O Cifrón-Másisua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a DIA-Casuru FMTL. O Cifrón-Másisua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a DIA-Casuru FMTL. O Cifrón-Másisua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a DIA-Casuru FMTL. O Cifrón-Másisua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a DIA-Casuru FMTL. O Cifrón-Másisua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a DIA-Casuru FMTL. O Cifrón-Másisua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a DIA-Casuru FMTL. O Cifrón-Másisua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a DIA-Casuru FMTL. CAC, PDHZ, Inspeção Geral do Estado, na Comissão de Função Pública, o Ministério de Solidariedade Social na Inclusão, ato exclui lista reclamante beneficiário Sira, neve foi em resistência durante o período de pagamento. Recomendação na equipa conjunta ato ou de russi comunicado para a imprensa. A FUN apresenta resultado monitorização no descobrimento durante o pagamento de subsídio agregado família. Comissário CAC, Sérgio Ornaio, o Ministério de Solidariedade Social na Inclusão, ato alo de pagamento para o beneficiário lista reclamante Sira, neve registra e aloram tolo nulo fulano março tinan riunrua ruanulo, tuir lei número sanulo resenlima barra riunrua ruanulo, onde exclui lista reclamante beneficiário FUN, neve foi em resistência e a período do pagamento. MSC, na autoridade responsável Sira, ato alo de pagamento, nos motivos e processos de verificação de CACLEAM que aprofunda. Maia no MSC, ato alo publicação no anúncio da lista reclamante Sira, admitido Sira vai ao pagamento, tuir lei durante, Laurence Alvacilina, antes ao pagamento, permite reclamações, verificação, rumo, guardado Sira, neve é legisível, cai indicação Sira-Celo, cai indicação Sira-Celo. Maia, na autoridade competência Sira, precisa atualizar a base de dados, prioricamente, cadatina, cafulanenen, ato alo de segura base de dados agregados familiar Sira. Atualizado, pode mitigar potência e dados faça a Sira e a futuro. Enquanto tuir dados Ministério Solidariedade Social no Inclusão, lista beneficiário nevetama e a lista reclamação, subsídio agregado família, hamuto krijun sanuloresin hat, atos ida hitunuloresin lima. Felicitas Borges, Aniceto Leite, GEMEN. Liu-se a alegação final do Ministério Público, que o Tribunal Distrital de Lei, ato condena, argüido JGB, nebe desconfia haruka casal timoroan, lore droga hotipo extasi baia atambua indonesia, hopena prisão efetivo tinansanuloresin lima, tamba comete crime ilícito droga no associação criminoso. Ministério Público alega, argüido JGB, opena prisão tinansanuloresin lima, tamo tuir Ministerio Público, indonesia, halau que das detenção baia casal timoroanê. Mãe be defesa, mas a defesa, o que se argüido considera, acusação do Ministério Público, acusação do Ministério Público, acusação do cliente, acusação do Ministério Público, acusação do Ministério Público, mas a Rússia aposabra totalmente, vai argüido tamo a aprovação. A fuêndrona te alegação do Ministério Público, no advogado privado, Sira-nei, tribunal de Sira-de-a-dia-ricas audências, julgamento ne, valoron arruanulo ressenida, fula ne, rodihalo, leitura, acordam. Audência e julgamento ne, preside o juiz coletivo, Zulmira Auxiliadora, João Ribeiro, o argentino Nunes. Ministério Público representa o juiz procurador, Luiz Hernanio Rangel, argüido reta na assistência legal, o juiz advogado privado, Domingos Pinto no José Andrade, Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, Xiemen. Pesic captura argüido Adriano Mendonça, tamba envolve e acaso burla agravado. E a sexta loronghito fulangné, Pesic, executa o mandado de detenção, tribunal distrito al-dili, rodicaptura argüido Adriano Mendonça, e a Suai Loro, posto administrativo Suai, município Covalima, mais e menos, tucurito da Ressã Horas Timor-Leste. Tuir adjunto diretor Pesic, Adino Nunes Cabral, argüido envolve e acaso burla agravado, nebemak bosok ema, rode retan benefício bani-an. Caso refere a contese e atinan riunrua sanuluracintolo, no processo andamento, bar argüido e atinan riunrua sanuluracintolo, e a tribunal distrital dili, aplica medida coação definitiva, bar argüido, tamacadeia tinang hat, maibé argüido, halai-se, susunia a responsabilidade, rode alai-se, e usidili, basubar e a suai. Maibé, e que os mai pesic detecta, nia paradeiro e a suai, no halokedas capturação, na prisão e a Becora. Ita foi em executa mandado de detenção, nia? Ia suai, emane comete crime, burla agravado, desde 2013, ita buca, 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 nia? Ita foi em maqueta, nia? Ia nia? Residência, o nem Moris Fatim? Ita executa, mandado, condução, a prisão. Agora, ita nem estudou, xira, prepara ela para tudo, a loteira, e entrega para, prisão. Estabelecimento, prisão. Enquanto o arquido se deram origine dele, nebemacnia a residência, ia betou dele. Napoleão Xavier, Jacinto Fuka, ZMN. Teniteli detém suspeito o inicial FLC, tam desconfiar envolve a caso Ramambon. Ia quarta, Loron Lima, fulangné, pentele a secção Serviço de Informação, na Esquadra Cristo Rei, no Serviço de Informação, polícia dele, halokapturação ba suspeito FLC, ia caicolhe dele. Comandante Pentele, município dele, superintendente-chefe Henrique da Costa Hatetan, suspeito FLC, detenor na sala detenção polícia, houve ele submete para o processo de investigação. Há foi no tribunal distrital dele, houve ele primeiro interrogatório. Ita foi em captura autorida, abeja Sir Seluk, ita se buka tuir hela, ihana despais de 5, ita se buka tuir hela, autor, sirat, tuir despais de 9, façáena. Ita se detenu 72 horas, depois apresentado ao Ministério Público. Tuir lei número 5 para a região Rua Sanolores enrito, arma branca, bando é uma carça sangroat, roda hakanek, no habarac é uma seluk na vida. Na polícia ver, jemen. Zovem de retançonam, russi é uma desconhecido e a área mete out. Tuir informação, polícia escuadra cristo rei, caso tentativa homicídio acontece e a área mete out, acontece e a sábado lorongida fula na gosto tinang ne, mais ou menos tucurrat madrugada horas timor-leste. Vitima magnum na viuda costa hetan zona iha kanotak parte liman los, vitima dadang ne, halau hela tratamento hospital. Tuir informasang si familia atau bayi polícia escuadra cristo rei katek, vitima bepartisipa seremonia ida iha mete out, hafain fila atau bania uma iha lahani oriental, iha emad eskonyesidut tuir si vitim koto, kair sasang croat hodisona vitim kanootak. Familia vitima hata ona keisabaya escuadra mandado Huxim Ministero Público. Além de confronto entre Grupo Jovem Kulhun Partemui no Kulhun California iha domingo tukurua madrugada resulta ema ida hetan ta no ida kanek uma ida hetan estragus tambah hetan toda. Caso ne, submeteu na proseso investigação. Entretanto, tuir lei número 5 barra rimrua sangra sengitu armas brancas bandu ema kair sasang croat hodihak kanek no habadak ema seluk nha vida. Napoleão Xavier GMN Suspeito ne, magdeskonfia sona kanek vitima mago nidio da costa iha mete ao submeteu na proseso investigação. Suspeito o inicial MAS ne, magdeskonfia haloplano hodihsona kanek vitima mago nidio da costa iha mete ao semana koutuk iha quarta lorano alo fulanes submeteu na proseso investigação nha esquadra Cristo Rey Dili. Além dine, vitima mago nidio da costa mosatona queise a polícia investigação Cristo Rey a soro suspeito vitima mago nidio da costa teten nha tansona ha foi en fila rússi festa ida iha parada iha mete out vitima conta kata que nha reho matan suspeito inicial MAS nebe conduz motor vario ida tula nha colega iha cotuk hodihsona vítima iha recinto queim motor mete out nha oin hodihsult kane kia hirus matan par tê limão ros nhan nha baya festa dj nha parais nha mete out nha molok hath tambah feste nha xa summa may cembilan hath festa 12 pas fenta mabá hath mato lara amigranza lima 25 25 30 pues la kelew sire entre 22 serem mado barunai hong sire luk feste nha ser serem malu taha ombrike leh colega ser nha alat toko wane amerika na suik suik akkordak utama kida akseg mitte be kolegan nilep munu omu tebe kolegan nilep munu tato prontu sir basir samatan hense terang hoto pos kolegan nha 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 y polisi poker o fing dev prac pri nha k kon mot y z k se Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 é mané, pelo menos no mínimo no entorno, para o entorno. Está em falta de visibilidade. Então, não é só que o entorno não acontece. Não tem a polícia de serviço, mas se dá o máximo, a segurança vai ter a procuração. Deputado David Semenes não prefere, membro do governo da Precisa e Escolto, também o ministro Sira Relaona e a comunidade em Elet. Mas bem a dia de sistema segurança e visibilidade no Nema Ruto pela reta de segurança e no seguro. Zene Fernandes, Dímen. O Ministério do Transporte e a Comunicação e a Regulamento e a Regula Ró será, onde tudo passa zero no sessão de capacidade Ró. O Ministro do Transporte e a Comunicação José Agostinho, o assunto responde para perguntas do jornalista com a capacidade Ró Berlim na Croma e o capacidade Ró. José Agostinho já tem o Ministério e o Regulamento ato regula Ró Sira, onde tudo passa zero no sessão e o Ró na capacidade Ró de Nenela para o risco para o dia de novo. A gente tem uma regra, uma capacidade, mas a gente pode regularizar o passageiro. A gente pode ter uma atuação, a gente pode ter uma atuação e a atuação. Para evitar que a gente tenha uma atuação, a gente pode ter uma atuação. A gente pode ter uma atuação e orientar a espiritualidade para o assunto. Mas isso é risco. A gente pode ter uma atuação e a atuação. A gente pode ter uma atuação e a atuação. Enquanto ter capacidade roberlin na croma e operação dele ouro no ICUSI, Semana Ida Dalarua, Bele Tula Passa Zero Isto Atos Hat. Felicitas Borges, Juvial da Costa, Xiemen. Comunidade Raiowa preocupa o folim Fos, Kilograma Rua 0,05, o folim Dolar San Nulo Resing Ito, centavos lima nolo. Comunidade Esperança da Costa Hatou Kestaune relaciona o folim Fos e Raiowa nebe o inloren, nia folim Haksui, to Dolar San Nulo Resing Ito, centavos lima nolo. Também razão condição roa a varia, nebe difícil atutula Fos, bafaan iha mercado Raiowa. Esperança da Costa Hateten, realidade de situação idane sempre acontece wenghira transporte marítima a varia, nune stok Fos e Raiowa Mos Menus. Nune loja no kiosira aproveita haçai folim sasãn. Esperança hatutan dadane iha mercado tono, Fos, Kilograma Rua 0,05, o folim Dolar San Nulo Resing Ito, centavos lima nolo. Nune mos, Kilograma Rua 0,05, o folim Dolar San Nulo Resing Lima. Ohing, hau iha mercado tono, folim agora 17,50 dolar, 25 kiloniang. Iha 20 kiloniang, 15 dolar. Tuir ha, amin ya, amin hanesan komunidade, hau sinti tristi itoang, tamba iha, ita moris nudar sinis sedadi, iha wajah legal, amin sinti tristi tamba folim Fos agora sa ituang. Hatan balamentação comunidade nyan, presidente autoridade Raiowa no GSM, Arsenio Paisão Bano Hateten, ni a parte reconhece situação ne acontece. Tamba fos menos duni, mai benudar autoridade, iha responsabilidade atuhusu ro selu kodibeletula a necesidade básica ne. Arsenio Mos agradece ba empresário balong, nebe iha iniciativa selu rasi kroo koditula fos, ba iha Raiowa. Hau atu dihanet, o Kusi halou kontaktus, o SEDA, o Totoho Ministro de Transportes e Comunicação, o Governo Central, o Aportin, para assegura que rone la onafatin, a sezune la onafatin. O Kusi, autoridade o Kusi, mos halou kontaktus e preparado, no caso rone la iha duni, autoridade pronta atuhusu ro selu kodibeletula a alugar ro. Fos tamba ro la iha, mai be, atu dihan. O Kusi, Kusi, mos empresari siratu kontribui. E ame haraihomata, empresariu balong, loza 21, havarei niha, ho inisiativa rasi ksosa alugar ro i sosa minaba publicu i lori fos tamba. Fos ne, iha situas sa ne, ni abele saia, abele tun, ame korrena a ifesa. Si ramus mai halona be, sada, inspeção, esforços roto halos e continuu halos. Atu minimiza fuln la bele saia makas liu, i la bele tun liu. Mas o Kusi mos, sada, iha preparado, atu 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 quando situas sa ne, dificilita. Dirigente Raiwane Hatutan, autorare se ihalo esforço atu bele resolve transporte maritima, hodila bele fo impactutan ba comunidade iha Raiwa, ro na Croma Berlín horro suces, ne bemak durante ne, hala operação maritima, hoditula pasajeros dili o ikusi atauru, ne condição da daune avaria, no persija hala manutenção. Ferdi Soares, GMN. Secretaria Regional Assunto de Educação no Solidaridade Social, Cancela Reativa Processo Aprendizagem iha Raiwa. Mas que iha lorong ruanulo resimvalu Fulan Julio Liba, Presidente Autorare Raiwa GSM, declara ona iha Escola Sanulu Resim iha Vila Enclave Ecusi, atu reativa processo aprendizagem iha segunda feira ne, tamba priense ona requesitos, Ministero Saúde, Ministero Educação no Organização Mundial Saúde. Maibé, hafen Secretaria Regional Educação no Solidaridade Social, Avelina da Costa iha segunda lorong tolu Fulan ne, declara desigão reativa escola ne, cancela, tamba caso mortal, causa husi virus corona, iha nasão vizinho indonesia continua alarga lor-lorong. Tamba ne, Autorare Raiwa GSM decidi cancela proseso aprendizagem iha Raiwa. Secretaria Regional Educação, Avelina da Costa informa que esta unha, hafen encontro o Presidente Autorare Raiwa GSM. Basea, itane técnico, equipa, behamutuk educação, o Saúde, sira halo fiscalização, halo monitorização ba, ba escola sira ne bem mag, iha ona, critério, ka condição atu ativa escola e danne, nebe sir hatoka, tak iha escola sanulo, ne bem mag, prontu ona, maibé, termos kenner masidauk iha, wengira iha, 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 evidência ka resultado, kat sanulo prontu, itahanu in atu bele ona reativa, halo cerimone, de abertura, lança mentu, ba reativa escola, mai ben ufin, ita, mos acompanha notices mundial, katak, ita, nia, vizinho, ne bema, covid, ne, aumenta, entao, ohin, sô silencio, be, presidente, autoridade, hatoka, ita, trava, tealaituan, ita, haré, se kari, la, iha, do, lockdown, oke, ita, bele, continuo, ita, ita, ne, reativa, meskwan, lu, lockdown, ita, lalik, hal, ita, uansi, eskola, loron, ida, depois, lockdown, nela, dundia. Comunidade Aldeia Sanolorecim e a Posto Administrativo Leta Forró, município de Armera, continuo a halerig para o problema de estrada. Porta-vos, a gusto de Deus, ato declaração, e a conferência imprensa, e a suco do curai aldeia, a suíla caú. A gusto de Deus informa, mas que o Estado esforçoona, halou o desenvolvimento e a área rototo, e o liu infraestrutura básica, siram, mas o desenvolvimento nelao, se dá o balanço no equilíbrio, tamba se dá o cobre, e a área rural. O liu, a área rural, não é bem a produtividade, siram, a nesta aldeia vizinha Sanolo, e a suco do curai, suco catraicrai, no suco era ulu, posto administrativo Leta Forró, o município Ermera. Comunidade, e a aldeia Hirakné, e a plantação café, quase 100 mil e tal hectares, no cadetínan, colheta café colitmean, dius 120 mil toneladas. Esse resultado, comunidade contribuiu na receita para o Estado, 36 mil dólares cada tínan. Significa, a aldeia Sanolo refere, e a produtividade, onde contribuiu para o desenvolvimento nacional. Mas, na realidade, a aldeia, a aldeia vizinha produza um dia, nós temos receita para o Estado, abandonado, para o Estado, na raça. A autoridade posto administrativo Leta Forró, Julião Marito, de Deus Ateten, desenvolvimento básico, siras, sida o cláutico e a área rural, tamba, ato ouro em loram, governo se usa, de orçamento do adésimo. Estamos acompanhando a catequita, e a situação de agora, estamos no orçamento do Estado, da Ukiha. Agora, a responsabilidade é a nossa autoridade, e a regressão de 2018, estamos servindo com uma creda, e estamos no pastoral, com o aldeia, no suco, estamos no suco, o aldeia, no nulo, resi nito, e estamos no suco. E o objetivo, estamos no suco, de ouro na direita, e a população, e na namã, jovem, ou na aldeia, e no suco, e a aldeia, e na aldeia, todas, estamos no suco, estamos no suco. Não temos problema, a continuação, a desenvolver o orçamento do Estado, mas não temos problema, mas ainda temos problemas, Não temos problema, recuro, dado o suco, dado o suco, estamos no suco, a nível letal do município e no batalha nacional. O governo atribui Naran Nelson Mandela para a ponte Fon Laleia, que considera o ex-presidente da África do Sul, a neção construtor da ponte Humanidade e mediação para a reconciliação no Paz. O Conselho-Ministro Quintane aprova o projeto de resolução do governo que apresenta o seu ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, relacionado com a atribuição Naran para a ponte Laleia, e belocaliza Iremota Laleia e a Estrada Nacional A01, município Manatuto, posto administrativo Laleia. O Conselho-Ministro decidiu falar com a ponte Fon Laleia para a ponte Fon Laleia, o antigo presidente África do Sul, premiado Nobel da Paz, no defensor bot da causa Timor-Leste e o passado Nelson Mandela. O trigo executivo atribui a ponte Fon Laleia para a ponte Fon Laleia, representa a obra no Moris Personalidade Mandela Nian, a nesta construtora ponte Humanidade, mediação na reconciliação da paz. Conselho-Ministro aprova o nosso projeto de liberação, o Sim-Ministro Obras Públicas, com a alteração do contrato público Cira, relacionado à extensão do prazo entre obra e melhoramento na manutenção do troço Estrada Balcau, lauten carimbala no entre atzabe no motaain. A proposta da Nenê é ser a Pusudet, a companhia de Cira Pusudet, para a atual extensão do orrolet. A primeira é a implicação do Ossan, a altera do Ossan. Então, razões e motivos, mas hoje a proposta da extensão do orrolet precisa para que o outro seja a obra. Mas a implicação do Ossan. A primeira é a implicação do Ossan, não quer dizer que ia adicionar o projeto. Além de Nenê, o governo aprova o projeto de liberação que apresenta o ministro de Finanças. Fernando Anzã relaciona o teto final com a dotação orçamental temporária para o Fulano Agosto. O valor do dólar americano toca o ato CIDA-Sanulo-Ressin-Walo. Dotação orçamental temporária Nenê incluímos o pagamento para o empréstimo Cira. Octaviano Gomes, Aniceto Leite, ZMN. E depois de acompanhar, tem informações importantes hoje em semana. Anei Dene, a motologi penebis serviço para produsão program Dene, desde a semana. Amém. Adiós. Legenda Adriana Zanotto